Vem dançar, dançar, agora vem dançar Eu vou cheirar, cheirar, cheirar E essa batida eu sei parar Porque eu vou assumir uma batida de um canto Agora eu vou não ver Vem dançar, dançar Essa mistura que loucura vibra E você vai tomar Pra que não tem nada é agora Olha, toma, toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem dançar, 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 mexer, 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 dançar, batir, 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 dançar Você vai com